E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu vou até começar o papo falando sobre uma coisa que o Atala teve aqui na quarta, se não me engano, né? E ele falou isso, que uma escola dos Estados Unidos, ela tava muito abaixo das outras e aí resolveram colocar para os alunos todos fazerem uma milha antes de começar a aula. Uma milha. Uma milha. Eles descobriram, de repente, aquelas notas baixas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Então, ele descobriu essa relação do exercício, da atividade física, de você se movimentar, não só como benefício de taxa de gordura e tal, mas para o cérebro, cara. É isso mesmo? Hoje a gente tem um consenso na comunidade neurociente. Vou falar de neurocientífico aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também, que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica. Porque, no final das contas, os dois estão interagindo. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora, eu tenho estudado a relação entre dietas hipercalóricas, ricas em gordura e ricas em frutose. Não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado para adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então não é uma coisa maléfica, se você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes, que é o que o pessoal da indústria do refrigerante faz, a gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que eu vejo... O que causa isso? Pois é, o que eu vejo, o que os dados mostram, Vilela? Primeiro, quando a gente entra numa dieta... Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose, ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe glicose pra dentro. Diabéticos, que têm uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado de, principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, tanta coisa, que meio que o pâncreas, que é o órgão que libera insulina, liberou tanta, tanta, tanta insulina que a célula ficou resistente. Então, a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali e, portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje, a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro, a gente tem 86 bilhões de neurônios, bi com B, 86 bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí, por muito tempo, se perguntaram, por que a gente tem insulina no cérebro, então? A resposta é que a insulina no cérebro, ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar em uma prova, como a Atala falou lá dos estudantes. Então, quando você melhora a sua capacidade de metabolização periférica, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Então, é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. Então, você diminui a inflamação, coisas que a gente pode conversar. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você, por exemplo, levanta de manhã, ou ao meio-dia, ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física, e você dá uma caminhada de uma milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito intenso, você vai aumentar as suas catecolaminas, isto é, noradrenalina, as suas monoaminas, de uma maneira geral. Você está inventando essas palavras. Não, não. Pega a mina, traz a mina, né? Josemina. 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 E aí você aumenta a dopamina, você aumenta a noradrenalina, etc. Dopamina, dopamina, depois a gente vai falar dela. Dopamina, vamos falar. E esse aumento, cara, trocando em miúdos, basicamente quando você faz uma atividade física, você formula uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. 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 Entendi.